Olá meus lignáticos, hoje eu tenho um ADI para vocês, tá bom? Faça você mesma, tá? Com uma caixinha que eu ia jogar fora, que é essa caixinha aqui de madeira, tá? E eu tava pensando o que eu ia fazer com essa caixa, se eu ia pintar, se eu ia jogar fora... Eu tava assim, meio desanimada com ela, porque eu não tinha nada pra fazer com essa caixa, tá? Mas aí, na morida eu ia jogar uns papéis de presente fora. E quando eu li o papel, eu fiquei maluca, alucinada por ele. E veio na cabeça de fazer qualquer organizador de maquiagem pra mim com aquele papel, tá? Só que na minha mudança e tudo, quando me mudei, eu comecei a arrumar minhas coisas aqui pra ver o que ia ficar comigo, o que ia pro lixo. Eu descobri o que? A bendita caixinha. Né? Então eu resolvi modificar toda a caixa pra vocês e gravei toda a parte, tá bom? Essa aqui é a caixinha que eu tô falando, tá? Ela era desse jeito, que tá aparecendo aqui, tá bom? E eu mudei toda ela. Eu só não forrei a parte de baixo porque eu não dei necessidade nenhuma, tá bom? E ela ficou assim, tá? Não tá perfeita, tá com algumas falhas aqui que eu ainda não consertei, tem que cortar. Mas ficou linda, eu gostei muito, tá bom? Vai virar um acessório pra eu colocar as minhas paletinhas aqui dentro. Então eu vou mostrar pra vocês, essa aqui é a tampa, tá? A tampa ficou assim, tá? Esse papel é lindo, gente. Lindo, 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 lindo. É um tipo de papel de presença, só que ele é bem grossinho, lindo. E eu usei cola de madeira, tá? E por dentro ela ficou assim. Ai, que coisa linda. Minha caixinha, né? Que vai dar pra eu colocar... Deixa eu ver se eu consigo pegar uma paleta aqui, que tá difícil. Não vou conseguir. Eu vou colocar minhas paletinhas aqui dentro. E aqui na tampa eu vou colocar os meus porta-pincéis. E aí, gostaram da ideia? Bom, eu vou deixar o vídeo aí pra vocês. É bem rapidinho, bem curtinho. Só mostrando mesmo como foi que eu fiz, tá bom? E o resultado é esse aqui, tá? Então esse é o Faça Você Mesmo, tá bom? Minha caixinha, meu porta-paleta de sombra, né? Pra vocês, que essa aqui ela não vai fechar. O que eu fiz justamente pra ela não fechar mesmo, tá? E aí, gostaram? Temos que reciclar, né? Então fica aí com o tutorial pra vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo. Que venha o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí